O presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, anunciou que vai a Londres para participar do funeral da Rainha Elizabeth II. O presidente e a primeira-dama Michelle Bolsonaro foram à Embaixada do Reino Unido em Brasília nesta segunda-feira. Eles assinaram o livro de condolências pela morte da Rainha Elizabeth e conversaram rapidamente com a encarregada de negócios da Embaixada, Melanie Hopkins. Mais cedo, no Palácio da Alvorada, Bolsonaro conversou com apoiadores e confirmou que viajará à Europa no sábado e participará da cerimônia de despedida na próxima segunda-feira. A Rainha foi uma pessoa com uma descrição enorme. A sua família passou por momentos difíceis, sabe disso? Manteve a posição dela de exemplo. Jair Bolsonaro se reuniu com o ministro das Relações Exteriores, Carlos França, aqui no Palácio do Planalto para definir o roteiro da viagem que começa no final desta semana. Para cumprir a agenda na Inglaterra e logo depois nos Estados Unidos, na abertura da Assembleia da Organização das Nações Unidas, o presidente vai precisar interromper a campanha aqui no Brasil. No entanto, a avaliação de assessores do presidente é que os compromissos fora do país são importantes para mostrar que o candidato à reeleição tem interlocução com a comunidade internacional. À tarde, Bolsonaro embarcou para São Paulo, onde vai participar de um podcast na noite desta segunda. O presidente dorme na capital paulista para cumprir a agenda de campanha no interior nesta terça-feira.